Agora, por enquanto a excepção está curta. E hoje é dia de Copa América de Basquete, dia de estreia do Brasil contra o Paraguai, aqui no Sport TV2. Se você pode acompanhar esse jogo, é a partir de 6h45, Copa América, que o Vale também é pra mim. Tá fazendo a entrada bonita, um mortal com pirueta e meia chegando ao rolamento, o Flick Flack sem mãos, repete a acrobacia, o mortal de novo e meio chegando ao rolamento e não pode mais chegar rolando em nenhuma acrobacia. Bela sequência, mortal com pirueta e meia e o mortal chegando com meia volta. As duas sequências cravadas, giros completos, mas uma sequência probática cravada, que é chegar firme, sem de equilíbrio. Ali um pequeno saltinho na aterrissagem, mas mortal tecnicamente correto. Vai pro Cristo invertido. Marca aí os dois segundos no equilíbrio. Uma estrela simples ali pra chegar na ponta do tablado. Essa estrela não vale nada, mas é só pra tampor a sério. Dá uma respirada ali pra ir pra mais uma acrobacia. Rondado, Flick Flack, duplo com este grupo, pode dar um passão grandinho ali na chegada. O técnico não gosta. Esse passão largo ali vai ter um desconto grande na chegada. Ela achou, Té. É. Foi uma boa apresentação. Foi, foi uma ótima apresentação. Aquele passão ali na aterrissagem que ele quase sai da área de solo. Não tinha necessidade assim mesmo, porque ele chega muito agachado. A gente vê que ele tem a proteção no tornozelo esquerdo, né? Verdade, né? O tornozelo é uma articulação que sofre muito nessa prova. Existem pesquisas científicas dizendo que as aterrissagens na ginástica estão sacrificando muito, muito os ligamentos, tendões dos ginásticas. Não só pela competição em si, né? Mas pelo treinamento, pelas repetições, quantidades de repetições e tudo. Com prevenção, tipo de lesão, né? Estão estudando o tipo de solo, das pesquisas, né? Isso, eles estão estudando bastante, né? A evolução desse tipo de material que é utilizado no tablado e também o tipo de preparação física que é feito nos ginásticos, periodização e tudo mais. Tem quase um ponto na frente do segundo colocado, que nesse momento, o segundo colocado é o Juan com 13,7. Ele tem 14,6. O Islo Vendo, competidor em casa. Até aqui, tá na frente, nessa forma só. É, fez bonito. Já é conhecido da gente, o Raquel Lavoura, né? Participa aí de várias etapas de copa.